Bahia e Flamengo, é meu parceiro. Tu não vai respeitar o hino do Bahia não? Eu tenho que começar o vídeo, tá ligado? Hoje a gente vai assistir a um jogaço, uma pré-copa do Brasil. Pré-copa do Brasil, tá ligado? Antes de começar esse jogo, a gente quer deixar claro que independente do seu time, se você é vascaíno, tricolor, flamenista ou de qualquer outro clube do Brasil, seja bem-vindo ao canal, tá ligado? Não somos um canal clubista, apesar de nós sermos tricolor, tá ligado? O seu time pode aparecer aqui a qualquer momento, então segue nós aí, amigão. Segue nós aí. Mas antes desse act maravilhoso, amigãozinho. Toma, Alinho. Quê? Achou ouro? Seu garimpeiro. Sem tricolor. É, garotinho. Tá ligado? Essa mão aqui, tu acabou de coçar mais de nós. Palpitada, amigãozinho. Um palpite sério e... Sem clubismo, tá ligado? Isso, isso, isso. Esse jogo aí, irmão, 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo? Cara, eu concordo com você. Vai ser 2x1 Flamengo. E vamos deixar claro aqui pra galera, que a gente tá aqui pra passar todas as informações pro Fernando Dins. É verdade. Vamos passar. Ah, quem é o espião que explana a escalação? Ó. Tá ligado? Não tá adiantando. Se vocês, por acaso, tomam uma pizza na Copa do Brasil, responsáveis. A gente anotou tudo, parceiro. Falou, Diniz? É, já tamo aqui já. O esquema tá preparado. Não, eu acho que eles se inscreveram. Eu acho. Começa o jogo, Gabriel. Que seja um grande jogo, amigazinho. Exatamente. E as cores tão bem parecidas, hein? Porra. São do atômico, cara. Os caras tão de branco. O outro tá de azul. Miguel, já começando aqui, eu já vou jogar uma reflexão que eu gosto de jogar. Joga aí, joga aí. Quem você acha que perdeu mais? O Flamengo com o Pedro ou o Fluminense com o Alexander? Você falou que você ia jogar. Aí jogou no meu espinho. É. Não, eu joguei a reflexão. Aí eu vou falar mais. Cara, eu acho que o Flamengo perdeu mais porque o Gabigol não vive uma boa fase e o Pedro tá disparado, o melhor centroavante do Flamengo. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu tenho que concordar com você. Não, já concordou duas vezes. No palpite e agora. Você tá em decadência, hein? Que isso? Que isso? É, meu parceiro. O Bahia tá vindo, hein? Quase que toma. Se era o Santos, ali é gol. Tá ligado? Tá aí a reflexão, Miguel. Se é o Santos... É, seis minutos, Bahia pra cima. E tinha endereço, hein? Tinha endereço. Se ele cortasse a unha, seria gol. Ô! Que isso? É, papai. Tá difícil. Quando o Gabriel Teixeira aprender a chutar... Tá ligado? Ele vai ficar perigoso. Foi de cabeça, foi de peito cara. Desculpa aí, Guazinho. Sabe o que é o nome do Bahia? É Bahia? Um português chegou no Brasil, aí falou pro índio que tava lá. Pô, vai lá naquela ilha que tá lá longe. Que eu vou nomear seu... Que eu vou colocar... E lá vem o Flamengo, Miguelzinho! Aí é fora. Que isso que passa, garoto? Ó! Ih! Chutou. Uma hora entra, uma hora entra. Cara, eu tenho uma leve impressão de que o Cebolinha, ele precisa driblar sete vezes o jogador pra depois fazer alguma coisa. Me desculpa. Mas ele não fez isso, ele só cortou e chutou. Pô, sei que eu tô sendo irônico, tá ligado? Não dá pra ser irônico mais nesse canal, pô. Ih, cara! Com nada! Tu sabia que todos os clubes têm um presidente? Tem. Certo? Você sabia que os presidentes dos clubes que não são safes não são remunerados? Não recebe? E vive de quê? O trabalho deles, pô. Que é o quê? Advogado... Eu vou te refutar aqui. Ah, refuta então. Vai refutar o Mário Buitê, porque ele que falou, não fui eu. Tá ligado? Ah, entra e acha que Deus me usou, tá ligado? Você acha que ele não ganha um merreo? Irmão, a fonte... Tá ligado? Tá ligado? Tira essa dúvida da gente aí. Ó o contra-ataque do Mengão, hein? Não tem jeito. Toca lá? Porra, lá sozinho, pô. Não que eu queira que Flamengo fuga esse gol. Tá ligado? O cara se lamentando aqui, pô. Ah, migãozinho, tô sempre deixando a galera na dúvida. Ó! 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 Gol, não tem jeito! Caraca, mano. Que mole. Nós começando aqui, né? Nós achamos que não ia dar em nada. Pegou de surpresa esse gol aí, cara. Foi meio, assim... Matheus-França, não tem jeito. Que gol estranho. Tá me pedindo, será? Opa. Não, tá lá não. E agora a nova regra do Brasileirão é que... Se tiver na mesma linha, só um pouquinho à frente... Pode dar o gol. Tá ligado? Eu gosto de você que você tá se informando, né, cara? Eu tô informando, pô. Assistindo 500 jogos por dia. Diniz, é... Caraca, eu te amo, Diniz. Cara, isso que até tinha um saco. Tá rolando jogada aérea. Tá rolando jogada aérea. Eles tão traçando aqui, peraí. Ih! Toca no Arrasca. Que isso? Que isso? Pênalti. Caraca. Meu irmão. Aí, fala aí, ó. Do elenco do Flamengo. Cara. Que não tem aquele... Mas aquele pique. Não, individualismo, pô. Individu... Claramente... Cara, quem fala que o Arrascaeta não faz falta... É psico. Mas ele não faz falta, não. Ele divra pra caráter, ele não é mafiador. Tá ligado? Pênalti pro Flamengo, Miguelzinho. Cara, eu particularmente... Gabigol. Não quero que seja o placar avassalador... Pra eles não ir com tudo, pô. No Flamengo. Irmão, deixa eles irem com tudo, pô. Aqui, ó. Diniz, ó. Cara, se o Gabigol perder esse gol... Literalmente, ele está... Com algum problema psicológico. O Gabigol não perde, pô. Se ele perder esse gol... Pensa a respiração até acabar o vídeo. Só com ele, pô. Ele não vai perder o porra, Gabigol. Quero respirar, cara. Vamos ver. Que graça. O ar é tão gostoso de respirar, tá ligado? Não tem jeito. 3x0, Miguel. Vamos... 2x0. Não sei onde tu me deu 3. O placar já estava 2 ali. O placar já estava 2. É claro, é o Gabigol que está batendo... Antes do gol. É o Gabigol que está batendo... Não está entendendo, né, cara? Olha, ele é moleque. Explica pra ele isso aí. Vamos ver se o goleiro adiantou? Que agora é assim, né? Está aí uma reflexão. Se o jogador fizer o gol e o goleiro adiantar... Adiantou. Adiantou. Tem que voltar ou não tem? Está aí a reflexão. Tá ligado? Eu não acho que eu não deveria voltar, não. É. Ih! 1, 2. Se virar o quê? Isso! Eita! Que golaço! Meu Deus do céu! Agora foi golaço! A galera reclama... Que a gente só fala que tudo é golaço! Agora foi golaço! E fala do Gabriel Teixeira aí! Meu Deus! Eu falei que ele tem que aprender a chutar e ele aprendeu! Ele aprendeu, tá ligado? Calou a minha boca e a chuta! A crítica construtiva... É, que não foi construtiva. Adinha. Desculpa, Gabriel Teixeira! Todos os de Gabriel sabem jogar bola. Menos de você. Tá ligado? Aí que dá! Aí! Tá ligado? O Arrascaeta... Eu sou fã do Arrascaeta. Ah, mano. Se botar você ou o Arrascaeta numa banheira cheia... O cara nunca acerta essa porra. Tá ligado? Eu nunca sei contar essa biata, tá ligado? Falta perigosa com o Flamengo? É. Eita! E toma! Eu falei que era perigosa e você não acreditou em mim. Eu falei. Que esquisito foi a cabeçada que ele deu, pô. O pedimento não tava... Afundou o cara, pô. Opa, era o outro, era o outro. Vamos ver de novo. Método de quem cabeceou ou a método de quem cruzou? Porque isso foi um passe, né? Não, ele não cruzou. Ele fez amor, pô. Tá ligado? Foi o outro lado do Davi Luiz? Foi. Papo reto. Eu... Eu não reconheci o Davi Luiz porque ele tá muito calvo, mano. Carro. Papo reto. Por isso que eu achei que era outro. Você que achou... Eu achei que era outro. Você achou que era o gramado do Mineirão? Fim de primeiro tempo. Eu tô surpreendido, hein? Já saiu quatro gols no primeiro tempo. E é isso, pô. A gente tá aqui como espião. E tamo sofrendo com esse jogo aqui, tá ligado? Alô, Diniz, tá complicado. Tá complicado. E se você tá assistindo o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal... Tem que deixar o seu like também. E ativar o cabeçote do canal, pô. O que é o cabeçote? O sininho, pô. Tá ligado? E vamos pro segundo tempo que eu estou empolgadíssimo, Miguel. Vambora. Tem tudo pra sair. Olha. Começa o jogo, Miguel. Segundo tempo... Já começa de forma polêmica, né? Porque o treinador do Flamengo queimou todas as substituições. Pô, tá ligado? Não tem jeito. Tá poupando, mas pode ter uma virada. Ah, exatamente. Esse é o ponto. Que passe, mané. Eita. Eu fraco demais. Ih, que bola. Que isso? Mexe nas cinco. Mexe nas cinco. Agora o Bahia vai pra cima. É. Essas substituições aí, parceiro. Ou, quando o assunto é Flamengo e Bahia, é assunto de jogão, pô. Tá ligado? Tá aí a reflexão, né? Flamengo perdendo, tá lá embaixo, tá na zona. Cara, mas... É. E, tipo assim, 3x1, o cara tratou como se o jogo tivesse ganho. Tudo bem que é contra o Fluminense, né? E tirou um goleiro, mano. Pra que vai tirar goleiro? Botou o Santos. Jogou a resposta, jogou a resposta. Posso falar uma coisa aqui que vai te deixar boladinho? Ah. Eu tô torcendo por um gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique, dominou. Mano, eu sou a favor de todo jogador que tá se recuperando. Voltar ao seu máximo. Pra eu te responder, gente. Tá certo? Te falar? Ah. Volta pro Bahia. E mais um golzinho em Bahia, pô. Aí é foda. Pô. Não posso falar nada agora. Tem muito bonzinho em geografinha, hein? Aí que entrou. Agora o Salseiro. É, vamos ver se é o mesmo Kaique que saiu do Fluminense. E também tem que acertar a posição, tá? Porque o Kaique, ele joga bem num canto do campo que eu esqueci qual é. É a ponta direita. Eita. Tem muita falta. Facação. Foi no Bruno Henrique? Não. Rua? Já tem. Já tem. Pô. Foi merecido, pô. É, vai fazer uma maluquice dessa. E agora o Flamengo vai... Agora é. Tudo que o Flamengo precisava. Pô, muita molecagem, pô. Meu Deus, cara. Bahia tava vindo forte. Como é que um jogador vai fazer isso, cara? Com Bahia jogando bem. Ó o Bruno Henrique. Caraca. Era pra ele ter pegado de primeira, pô. Aham. Deu mole, pô. Foi puxado? Falou que puxou a camisa. Ih! Que isso? Ha! Aí, rapaz. Aí, rapaz. A arbitragem está sem... Ai, mas deu na cara mesmo. Não, não. Pegou legal. Desculpa, desculpa. Pegou legal. Foi errado, foi errado. Foi legal. Vou até anotar aqui. Mas eles estão sem pavio. Ih! Compra pra eles, pô. Eita! Eita! Que isso, cara? Que jogada do Bahia, hein, meu galo? Eita! Eita! Que isso! Perdeu de cara, aí. Pô, ele tinha que fazer esse gol. Senão ele vai fazer contra o Fluminense. O Ayrton Luka é decisivo, né? É. Só faz gol em jogo importante. Falta pro Bahia. 42 minutos. É agora ou nada. Que? Gol! Caraca, ué! Fim de jogo, Biel! Cara, o Flamengo venceu. Vai com tudo pra cima do Fluminense. Ao meu ver, é uma vitória. Mas não convenceu daquele jeito. Um time que está com dois a mais. Não pode recuar, pô. Tem que fazer gol. E tem outra. Pra mim, o Gabigol tem que ser banco, pô. O cara não está fazendo nada, pô. Mas é o Pedro, o peito é machucado. O peito é machucado. Flamengo com dois a menos aí. O Bahia pressionou bastante. Claramente, um cansaço nítido, né? No elenco do Flamengo. Pode botar na conta do São Paulo, ele aí. Mas foi o texto de ponto pro Flamengo. E outra coisa. Torcida do Bahia gigante. Perdendo e está cantando até agora. O meu barulho contacito. É o Bahia, pô. Ó, e se você está assistindo o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aquela comentadinha. E ativa o sininho pra ajudar o canal, amigazinho. Então já segue o futebol. Pro canal não acabar. Valeu, galera.